A vida é cheia de altos e baixos. Acontece que eu não me contento com pouco. De momentos difíceis. E outros muito divertidos. Como dançarina, sou uma excelente faxineira, né? A vida também é cheia de armadilhas. Eles vão ter que achar o Gustavo no meio do deserto. E dar um sumiço nele de verdade. E de momentos onde parece que não há saída. Você me paga. Eu vou contar tudo pra polícia. De Duca Rachid e Thelma Guedes. Gama de Gato.